Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Fórmula 1 2021 E vamos lá cara, vamos começar, eu tinha dito no primeiro vídeo, mostrei, só dei uma pincelada assim Nos menus do jogo, mostrei o que mudou, o que não mudou Agora eu vou começar efetivamente a história, vamos ver aqui rapidinho como é que é, como é que não é E eu vou começar, eu vou ver o modo carreira, não prometo começar, não sei se eu vou começar solo Ou se eu vou começar acompanhando, mas provavelmente a gente ainda, eu vou fazer uma bagunça Eu vou trazer live, eu vou fazer um monte de bagunça com esses vídeos aqui Acompanhe e fique atento Porque Não estou só, dessa vez eu não, não vou jogar totalmente sozinho não Vou jogar, vai ter mais gente jogando comigo E vamos começar aqui o ponto de frenagem Vamos lá Qual que é Ah tá, aqui, aqui eu posso Tá, eu tenho que escolher pra qual Quero, quer saber Alfa Tauri, a gente já começa direto pela Alfa Tauri Aqui a gente começa BW, não sei o que Alfa Romeo, começa direto pela Alfa Maioro Vamos pela Williams Escolha esse estilo Digitar configurações pra você Que é pra passar uma experiência simples e fácil de pilotar Pra fazer um dia de formular mais autêntica De configurações pra digitar Tá, vamos com esse aqui Depois eu altero A dificuldade de ar é a experiência da pista Vamos lá primeiro Tipo de superfície realista Tá, limite de flashback Tipo de superfície Tá, vamos lá Assistência Assistência de direção Assistência de direção Assistência de freio ABS Contro de tração Traçado dinâmico Traçado dinâmico eu deixo só nas curvas Porque a gente não precisa Né Próloga do Abu Dhabi com o campeonato 2019 chegando no final da temporada Até a próxima Vai perguntar o Dan Jackson Quer escrever seu nome nos livros de história Botei dificuldade padrão Vamos ver como é que vai ser Lembrando um pouco Que corrida incrível Olha só, todos os pilotos estão sendo Muito agressivos, dá só uma olhada Todos devem estar sentindo a pressão agora Mas ninguém está sentindo mais Que o jovem Aiden Jackson, Dakar É isso mesmo, segundo rumores Do paddock, o Jackson tem chances De ir para a Fórmula 1 E com poucas voltas restantes Essa corrida ainda não está decidida O clima aqui está elétrico E não podíamos ter pedido um final de temporada melhor Para a Fórmula 2 aqui Em Abu Dhabi É isso aí Aiden, está indo muito bem Continua focado, sabe o que fazer É entendido Tá, é... deixa eu fazer aqui Rapidinho uma coisa aqui Que a gente acabou esquecendo Configuração de áudio Legenda É... eu não vou... eu não gosto Quem me conhece sabe que eu não gosto de... 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 Não é que eu não goste de... 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 de ouvir Eu acho... é tipo assim... eu gosto de botar... eu gosto de... 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 eu não ligo Do... de jogar com tudo em português Áudio, legenda? Não A minha preferência pessoal é o áudio em inglês Eu deixo até a legenda porque uma ou outra palavra também... eu não... eu não tenho como... Descobrir... tudo, né? Então... É complicado Cara, cara... tá... tá como especialista, cara... isso aqui vai... acabar comigo... Olha, dá 7 câmeras... Sai da fr... caraca... Cara, o bicho que é de... Será que tem... cocô de galinha na cabeça? Como é que eu mudo a câmera? Eu esqueci como é que eu mudo a câmera Eu esqueci como é que eu mudo a câmera Eu esqueci como é que eu sou muito... Eu... eu esqueci como é que eu não tenho... Eu esqueci como é que eu deixei de... eu confio em... establishing所 para... Não quero que eu tenha de... em dizer zitten conclude se em lugares... Eu esqueci como é que eu espero... A árv Geoff� nunca 안돼 collaborative Decidência Vamos lá. Uma outra coisa, eu não gosto desse tipo de câmera. Vamos lá. Aqui a gente não tem tanta coisa para lidar. Vamos lá. 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 Aqui. Tipo assim, de botar numa coisa assim bem, né? Ó, rede social. Quem que é? Alô? Oi, meu amor. Como estão as coisas? Tudo certo, mãe. Tudo certo. Eu estou me preparando. Vi a sua entrevista. E? Você precisa cortar o cabelo. Ah, é. Bom, obrigado. Mas tirando isso você estava ótimo. Estou muito orgulhosa de você, Eden. Eu sei, mãe. Obrigado. Queria poder estar lá com você. Você sempre trabalhou por isso. É, eu sei. Mas vocês todos podem vir na próxima. Faça o que sabe e tudo vai dar certo. Valeu, mãe. E lembre-se, olha o retrovisor, dá sinal e não passe o limite de velocidade. Grande conselho. Anotei tudo. Eu sei, querido. Falo com você mais tarde. Boa sorte. Tchau. Tá, vamo lá. É, social. Notícias. Não tem nada de mais. Vamo lá, e-mail. Simon Roberts. E aí, de trotis tudo. Estou feliz de ver você conosco. Mas já sabe disso. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. Ao Brian. Seu representante. Qualquer coisa, é só falar pra ele. Fazer que ele estivesse vindo, não sei o que. Tá, Jeff Nelson. Ah, é o Jeff. Prévia de fim de semana. Alguns pontos estarão acelerando esse circuito. Tanto cuidado, principalmente com o V5 e 9. Lembra, são altos. Pode pisar demais. Vai rodar fora da pista. Tá. Como eu faço pra abrir... Ah, o R2. O anexo aí. Legal. Aí, pilotos. Luiz Hamilton, Valtteri Bottas, Vax versus Tapen. A gente tá em 20º. A gente é o último da tropa. E... Vamo lá. Percebi que você deixou sua papelada na garagem. Então eu entreguei para seu assistente pessoal. Não... Pode me agradecer depois. Boa sorte hoje. Beleza. Então... Aqui, ó. Cinemática histórica de chamadas. Recompensas. Ah, legal. Pô. A gente consegue... Ah, legal aí. Consegue pegar aqui as recompensas. Ah, olha. Nós temos o histórico das chamadas. Ah, olha lá. É... Vai descendo. O retrovisor dá sinal e não passa o limite de velocidade. Conselho bom para um cara que tá prestes a entrar numa... Uma corrida de Fórmula 1, né? Vamo lá. Vamos começar o... Ainda não. Ao comum, no assistente, expectativas altas na Williams. O novato da F1, Alden Unser, parece que tá saindo de sua primeira corrida em Melbourne. Possibilidade de um resultado com pontos. Ele se mantém focado na corrida diante dele. Grande prêmio da Austra. Meio da corrida. Então, quer dizer. Tipo assim. A gente vai começar na metade da... 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 Da corrida. Beleza. Tá nove voltas restantes, vamos ver Cadê o Casper? Ele tá logo na frente Vamos tentar aproximar vocês dois A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.5 segundos Caso vai tomar? Tá, meu objetivo é alcançar o Casper antes da volta 11, beleza Do jeito que eu tô indo eu vou... Não vou botar assim, eu vou atropelar todo mundo Não, não vou atropelar todo mundo Casper tá em décimo lugar agora Essa Shinkane Z pra mim eu sempre dou um jeito de me atrapalhar com ela A animação do carro tem uma coisa diferente O Casper está logo na sua frente, você tá chegando perto do Casper agora a anima, bom trabalho O Casper está logo na sua frente, você tá chegando perto do Casper agora a anima, bom trabalho A gente consegue chegar junto Estamos tendo um grande prêmio da Austrália brilhante Mas ainda tem muito drama pela frente Temos mesmo e esses dois tem disputado muito até agora Mas com certeza não querem bater um no outro Pois o Devon Butler está vindo de trás e também está atacando Aiden, o Casper não é sua prioridade, precisamos que você defenda a posição Tá bom, deixa comigo Lá vem o Butler, três colocados chegando na curva 11, isso não vai dar certo E não deu mesmo, Eckerman sai da pista e parece que sofreu algum dano Ele tá bem? Jeff, o Casper tá bem? Ele vai ficar bem, tá indo pros boxes agora, me concentre na corrida E é isso, tenho certeza que o bicho vai pegar na garagem da Williams esta noite Com certeza sofreu, foi um movimento tardio do Devon Butler Mas nunca é bom ver dois companheiros de equipe fazerem contato E o Eckerman não deve estar nada feliz Sem dúvida, e vou dizer quem também não vai ficar feliz, Aiden Jackson A sua corrida de estreia não deveria ter sido assim Ah, vamos lá, então O dano parece ser pequeno, como está se sentindo Aiden? É, não está bem, veja como se está lá fora Entendido Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta Cara, tipo assim, o barulho do carro tá meio esquisito Eu não sei se é alguma coisa do áudio Eu não sei se é alguma coisa do áudio Eu não sei se é alguma coisa do áudio Boa manobra, ótimo trabalho Boa manobra, ótimo trabalho Tá, nós estamos em 8 de 15, só faltam agora 7 voltas O próximo está 3.4 Eu passo ele aqui. O próximo está 3.4 O próximo está 2.6 O próximo está 3.4 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 O próximo está 3.4